No distrito de Vila Nova, em Itabirinha, a PM cumpriu uma autorização do Poder Judiciário após diversas denúncias, um mandado de busca e apreensão e de prisão contra o suspeito investigado pelo crime de tráfico de drogas. A Polícia Militar apreendeu arma de fogo, munições e as drogas escondidas em um vão da garagem. Com o auxílio de uma lanterna, um militar descobriu que o esconderijo era usado para guardar um revólver calibre .32, 47 munições, 19 pedras de craque, quantidade de maconha e cinco celulares. Todo o material foi apreendido e o homem de 44 anos preso em flagrante.